A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Polícia Militar, realizou nesta segunda-feira a finalização do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, nas escolas municipais rurais de Bragança Paulista, realizada com os quintos anos. Atendemos 17 escolas, participaram do PROERD, com aproximadamente 500 alunos, então ela tem um gostinho de sucesso, tem um gostinho de conquista, então para a gente foi muito importante fazer essa finalização, foi a última turma. A solenidade aconteceu no auditório anexo à Secretaria Municipal e durante o evento aconteceram as apresentações de música, premiação de redações em destaque, juramento dos alunos do PROERD com o compromisso de ficarem longe das drogas e da violência e a entrega de certificados e medalhas. E o trabalho do PROERD é indiscutível, precisamos inclusive engajar mais policiais para que venham nessa pegada, que hoje a gente só tem dois policiais fazendo isso, e acreditar que essas 150 crianças de hoje venham multiplicar o não as drogas. A cabo da Polícia Militar, Janaína Matias, instrutora do PROERD, comentou sobre o projeto, que há muitos anos conscientiza os jovens sobre o caminho certo a ser seguido. Nós conseguimos atingir 100% das crianças de quinto ano da zona rural, para a gente é algo muito importante, é um projeto que nós já vínhamos tentando fazer, mais do que atingir 100% das crianças da zona urbana, a zona rural também não pode ficar de fora. Com o apoio da Secretaria de Educação, da Prefeitura, de Bragança e Paulista, nós conseguimos trazê-los aqui para Bragança, no auditório, e aí as aulas aconteceram aqui. Para a gente é muito, muito importante. Nós temos certeza de que a gente atingiu aí 100% das crianças de quinto ano. O PROERD é um programa idealizado pelos policiais militares em ação conjunta com as escolas e famílias, com a finalidade de prevenir o uso de drogas e violência entre estudantes, visando a valorização da vida. Os policiais que desenvolvem o projeto são devidamente treinados e utilizam material próprio, que potencializa a prevenção ao assunto em sala de aula, apresentando as influências que contribuem para o uso de drogas e violência, desenvolvendo nos alunos habilidades para resisti-las. É de extrema importância, visto que as drogas estão em todos os lugares. E as crianças precisam ter um preparo para dizer não quando chegar uma situação de risco, de vulnerabilidade. E as nossas crianças da zona rural não é diferente. Então, eu achei muito importante essa ação da Secretaria Municipal de Educação, de estar promovendo esse momento com as nossas crianças. Nossa ideia é fazer prevenção. A gente acredita que a prevenção vai fazer com que essas crianças amanhã ou depois não aceitem as ofertas de drogas, de más companhias. Nós ensinamos eles a se tornarem confiantes. Mais do que trabalhar a questão das drogas, que nós sabemos que todo dia surge uma droga nova, que o tráfico de drogas se especializa, a gente ensina ele, a própria criança, a se fortalecer, a se brindar e conseguir sair das ofertas ruins.